Um capotamento de uma carreta foi registrado na rodovia. Infelizmente, o motorista perdeu o controle da carreta quando ele estava próximo já à ponte do ribeirão Jacutinga. O seu Paulo Henrique, ao meio da Lara, de 31 anos, precisou de atendimento ao SEAT, mas não foi nada tão... Rapaz, quem olha a carreta do jeito que ficou e vê que o cara teve algumas coisinhas só pelo corpo... Ah, meu, se você não acredita em milagre, você começa a acreditar, viu, irmão? Comece a acreditar. O anjo da guarda desse cidadão estava de prontidão na hora da colisão. O condutor de uma carreta acabou tombando aqui na Carlos João Estraz. Soldados ontem, o Paulo Henrique de Almeida, Lara, de 31 anos, como é que ele estava na chegada de vocês? Apesar da cinemática bastante impressionante, um grande risco do veículo terminar, o tombamento cair sobre a água. Infelizmente, acabou criando uma bolha de proteção entre o guarda-rei e a pista, consciente orientado, saiu sozinho aí do veículo. Felizmente, apenas um ferimento cortocontoso aí na região de Cotovelo. A primeira informação que chegou para vocês é de que ele estaria preso às ferragens, né? Exato. Quem passa pelo local olha a imagem ali, o veículo tombado, bastante impressionante. Até suspeito ser até uma vítima em óbito, né? Pela gravidade aí, pela cinemática. Bastante impressionante ali. Felizmente, como houve aí um grande espaço na cabine ali, entre o solo, entre a pista aí, o guarda-rei e o lateral, houve espaço suficiente aí para ele conseguir sair sozinho do veículo aí, não acabando sofrendo por lesões leves. Agora, a própria carga ali, que é de trigo, foi utilizada ali para a contenção do óleo de iso que estava vazando, né? Exato. A carga bastante extensa aí, que foi o que, segundo ele, pesou e acabou por ocorrer o tombamento aí do veículo. E foi utilizado como material aí para abafar, para evitar aí um princípio de incêndio, devido ao fato aí que bastante óleo de iso aí sendo derramado. Podemos dizer que ele nasceu de novo ali? Com toda certeza. Nos reparamos com ele aqui andando, só tranquilamente aí, com ferimento bastante leve. Lógico que é necessária a estrutura aí, tem o risco de uma contaminação, mas devido à dimensão do acidente e às probabilidades que poderiam ter acontecido aí, realmente nasceu de novo, sim. A esposa, inclusive, veio para o local aqui, né? Porque ele estava saindo de viagem para agora, né? Exato. Ele veio até o local, está acompanhando todo o atendimento, é da área da saúde, então estamos conversando com ela aí, o acompanhamento hospital, se ele vai com a gente, se ela prefere levar ele aí, estamos acompanhando aí o atendimento. Vai ser encaminhado para onde aqui? Estamos aguardando, ver se ele vai com a gente mesmo ou não, mas caso decida deslocar com a gente hospital, possivelmente para a UPA.